Vem na freia, meu lado, sem vai me casarando Vem em seu futuro, essa é uma fruta Vem na freia, meu lado, sem vai me casarando Oi, 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 oi É para quebrado, não vamos passar com Oi, 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 oi Seja morena, não vai me casar com Oi, 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 oi gyptos eakers, os unitat, não vem já Vem na freia, meu lado, sem vai me casar com Oi, 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 oi. Joseason e趣 nenhuma dead Oito de miins 세� studies nos falam Oito de miins na freia, meu lado, sem vai me casar com Vem na freia, meu lado, sem vai me casar com Mas eu vou, oi, 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 oi Vem na freia, meu lado, sem vai me casar com Amém. 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 Amém.